Fala pessoal, PG aqui pra vocês. O som vai estar um pouquinho ruim porque nós estamos no meio da feira. Você que não está sabendo, eu sou um novo contratado da Dyson. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do que está pra vir pra mim. Coisa top, top, top. Vou começar a mostrar pra vocês a minha top. Dá um zoom aqui, pega aqui as inscrições das varas. Essa aqui é a linha Shotokan pra prapincho ou jig head. Pescaria é tanto de roubar no traíras, tudo com narés, peixes pedadores em geral, plástico. É muito boa, varinha top, top, top. Vou mostrar no detalhe pra vocês. Essa varinha aqui, tá? Shotokan, 10 libras, 10 libras. Ação média rápida, mais rápida, mais rápida, mais rápida e mais rápida. Olha o acabamento dessa vara, pessoal. Tá? Bunk é bipartido, esqueleto bipartido. Mistura tanto a cortiça com o EVA em carbono. Vara de 36 tons, tá pessoal? Espetacular, Shotokan, 10 libras, 5.8 pés. Ação muito fantástica. Você, quando você conhecer essa vara aqui, você vai amar. Vou mostrar pra vocês uma outra pegada agora. Uma outra linha aqui. Tá? Isso aí. Pessoal, dá uma olhada no cabo dessa vara. A pegada dessa vara é pra não escorregar. É fantástico, fantástico, fantástico. Essa linha aqui, Hokkaido, Hokkaido. É fantástica, tem uma pegada muito boa, não escorrega. Mesmo se você não olhar a mão, resta no barco. Olha a mão, ela não escorreta. É uma pegada fantástica. Você tem dela aí, varinhas de 5, 8 a 6 pontos 3 pés. Também pra Pichu, também pra Jig Red, também pra Pescarinho Romalos. Traíras, Tucunales, Bess, Bess. É fantástico, fantástico. Também 36 tons, tá? Ação rápida, extra rápida, média, rápida. O cabo é o detalhe. Mostra no detalhe aqui as configurações da vara, né? Vou mostrar mais uma linha de vara pra vocês. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Essa aqui é novidade, diferença de mercado. Olha o designer dessa válvula. Vamos aqui com o Sanchez. O que mais joga? Opa! O amigo Sanchez também está na Dyson. Isso aí. O que você tem pra falar dessa vara? Cara, essa vara aqui é muito bacana. O conceito dela é mostrar, o pescador mostrar que esse é o estilo de vida mesmo. Muito bacana, Blank. 36 tons. Componentes todos flugem. Tem libragens aí de 12 até 25 libras. 12 até 25 libras. Ação moderada. Dá pra fazer vários tipos de pescaria aí. Fantástico, pessoal. Um designer inovador no mercado. Dá uma olhada. Blank também de 36 tons. Vou pegar aqui pra você ver. 36 tons. Chama-se Midori, tá? Essa linha chama-se Midori. Você tem, como o Sanchez falou, várias libragens, vários tamanhos. E é revolucionar no mercado. Coisa nova. Não existe. Com essa pegada aqui, com esse design diferente, bem autêntico, bem moderno, né? Vale a pena. Vou mostrar pra vocês agora um pouquinho das carretilhas, dos mulinetes e das linhas e a gente maxolou. Bom, pessoal. Vou mostrar pra vocês agora as carretilhas e o mulinete que é lançamento. Vocês vão ver que maravilha. Vamos começar aqui pela carretilha que eu considero que seria uma linha pra Finesse, né? Carreteu aliviado. Comporta a linha bacana. É muito leve. Essa carretilha tem 177 gramas. Os pegadores de cortiça. É uma carretilha que roda demais. Arremessa muito, mas muito, muito, muito mesmo. Se você não parar o carretil, ele não para. Arremessa demais. Toda ela é feita em grafite, alumina e carbono, tá? É muito leve. Pra você ter uma ideia, é uma carretilha que tem 6 kg de drag. Aí você tem, na mesma pegada, mas um pouco diferenciada, você tem a linha pra mar. Essa aqui é uma linha pra mar. O carretel é maior, comporta muito mais linha. A manivela também, ela é maior. Você percebe que é uma manivela maior pra você ter uma pegada de mar mesmo. Os rolamentos delas também são marinizados. Carretilha fantástica. Essa aqui é a Tama. Uma linha nova também. Tudo lançamento que eu estou mostrando pra vocês, tá pessoal? Tudo material novo da Daicene lançado aqui na feira, tá? A Tama SW, essa aqui. Essa aqui seria, como se fosse acontecer pra vocês, um meio termo entre a que eu te mostrei de mar e a Finesse, tá? Também é um carretil aliviado, só que comporta um pouco mais de linha do que a Finesse. Arremessa demais também. Se eu vou te mostrar aqui, eu vou aliviar ela, vou rodar o carretil com o dedo pra você ver, ó. Deixa eu abrir aqui, tá fechado. Totalmente fechado. Mas é uma carretilha que roda muito, arremessa muito, super leve também. Deixa eu pegar aqui pra vocês pra vocês terem uma ideia. A yosha, ela tem 170 gramas, tá pessoal? É super levinha, a carretilha é bonita, leve. Olha o design dessa carretilha. Carretilha que arremessa demais, corre bem, é carretilha pra pesca avançada. Olha, isso aqui é uma coisa que eu fiquei apaixonado. Vou confessar pra vocês. Molinetinho, molinetinho mil, 10 quilos de drag. Molinetinho mil, 10 quilos de drag. Por isso que eu tô repetindo, é difícil achar no mercado. Super macio, designer muito bacana, muito freio pro molinetinho pequeno desse. Espetacular pra vocês fazerem as pescarias de Finesse. Com 10 quilos de drag, é fantástico. Aí você tem toda a linha aqui, né? Você tem ele, o milzinho, você tem aqui o 3 mil e você tem aqui o 5 mil. Aí você tem aqui ó, 10 quilos de drag, 12 quilos de drag e 16 quilos de drag. E aqui do lado de cá, você tem as linhas. Também novidade do drag. 8x verde, 8x puxada pro verde músculo e 12x. Tá pessoal? Linhas que estão chegando no mercado, coisa boa, coisa bacana. Super, super macia. Ceramento perfeito. 8x, você tem ali todas as PEs possíveis, tá? Você tem linha aqui desde 0,15 até 0,47. Todas as livragens que você vai ter, tá pessoal? O que tá exposto aqui é só uma parte dela. Mas todas as livragens, pé 1, pé 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 e assim vai. Linha bacana. Tudo isso que eu tô mostrando pra vocês aqui, eu vou mostrar pra vocês na prática, tá? Vou mostrar pra vocês lá. Vou mostrar a eficiência no caso de todo esse material. E atrás aí, as isquinhas da Strike Pro. Mas aí eu vou deixar um outro vídeo pra mostrar pra vocês e vou mostrar na prática. A linha vai só dar uma passada geral mostrando as iscas. Não vou comentar elas porque vai ser surpresa. Vou mostrar elas pegando peixe pra vocês. ... ... ... Obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do lançamento da Thyssen, da Thyssen, um time completo. Eu vou ver tudo isso na prática, pessoal. Adeus!